6 do 4 de 1979, como num passe de mágica, a gente une Pelé e Zico. Zico marca 3 gols e o detalhe, Pelé saiu, foi substituído e Luizinho entrou justamente no lugar do rei do futebol. Vamos focar no quarto gol, onde o Zico recebe a bola, dá um passe só para variar, magistral para o Luizinho das Arábias, que de forma muito peculiar, com a habilidade que tinha, dá um corte no zagueiro e acerta o ângulo do goleiro João Leite. Fazendo aquela camisa 17 entrar para a história do futebol mundial, para a história do futebol brasileiro, para a história do Flamengo. Uma camisa 17 inesquecível, marcada por esse lindo gol nesse jogo épico. Luizinho, que veio a falecer 10 anos após esse jogo, infelizmente o ex-crack teve um infarto fulminante. E essa camisa 17, a camisa do jogo, ainda tem as marcas aqui do jogo. Por respeito à história do Flamengo, eu nem quis vestir essa camisa, para que ela não perca toda a essência e a magia. do dia daquele jogo. Nesse dia, homenageamos o Flamengo, homenageamos o Maracanã, o Pelé, nosso rei do futebol, o Messias Zico e o nosso saudoso Luizinho das Arábias. Saudações rubro-negras, espero que vocês tenham gostado dessa surpresa.